Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar The Sims 3, continuar a nossa série, a nossa saga. E vocês que escolheram isso, pois é, um pouquinho antes de eu estar gravando esse vídeo, eu postei uma enquete pedindo opinião de vocês sobre o que eu deveria gravar. E eu fiquei surpresa que vocês quiseram que eu gravasse The Sims 3. Eu apaguei essa enquete, mas o print tá aqui pra comprovar que eu fiz. Eu tô muito feliz, gente. Eu adoro gravar The Sims 3. Vocês sabem, muito obrigada. Por mais que seja um vídeo longo pra editar, né, o último teve só 8 minutos. Esse vai ter mais de 8 minutos porque a gente vai fazer essas crianças nascer. Nem que a gente tenha que ficar acelerando no 4. As duas crianças vão nascer hoje. Eu adoro dar nome. Ai, me veio um insight agora. Eu adoro dar nome pros bebês. E só mais uma coisinha. Nesse mês de maio, eu não fiz planejamento para os meus vídeos. Todo mês eu faço um planejamento pelo menos 15 dias antes. Então fica fechadinho, né? Seis perdem vídeo, eu às vezes tento encaixar. E acabou que eu encaixei muitos vídeos mês passado, então coisas ficaram acumuladas. Aí eu decidi que eu não quero coisas acumuladas. Eu só quero gravar vídeos que vocês queiram. Então eu vou jogar vários temas aleatórios e temas que eu quero gravar, temas que eu tenho anotado. Coisas que vocês vão sugerir. E vocês vão votar vídeo por vídeo nesse mês inteiro. Então vamos logo começar esse jogo, já que carregou, né? Sim, eu estava falando aqui pipipipopopó enquanto o jogo estava carregando. Quem nunca, né? Querido, por que correr? Caramba, gente, eu excluí a família. Lembra que dá aqueles bugs lá? Ele não perdeu os desejos dele, o resto todo mundo perdeu. Ai, 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 beleza, beleza. Bom, tem alguém roncando bastante. Bom, a gente já tem uma pessoa acordada, né? Vamos por ordem aí, então. Vamos deixar todo mundo bem ocupado, bem cheio de coisa pra fazer. Pra daí a gente acelerar o tempo, né? Fazer o tempo passar rápido pra nascer essas crianças. Eles estão com autonomia alta, então acho que tudo bem deixar eles sozinhos um tempo. Eu não curto muito. Nossa, perto do lixão sempre tem umas coisas legais, né? Eu adoro ficar passeando pelo mapa, procurando coisas pra pegar. Eu sei que deve ser mó chato de assistir isso. Então por isso que eu vou cortar as partes que eu faço isso. Mas eu gosto muito, se vocês gostam de assistir, eu passeando pela cidade tentando encontrar coisas. E como eu sou meio cega, né? Que a gente já viu em alguns vários vídeos, provavelmente vão me falar Olha, você perdeu ali um negócio. Se vocês gostam, eu posso fazer. Mas eu posso deixar essas partes, não vou cortar. Bom, o Marcos vai ficar esculpindo, né? É a arte dele. É o que ele faz pra ganhar dinheiro. E ele quer esculpir uma coisa em metal, mas eu não consegui encontrar como. Talvez tenha que esperar mais um pouquinho. Não tem espelhos na casa. Olha só, ela já sozinha veio pintar. Que fofa. Ai, ela quer ter um filho. Você vai ter, calma. Nossa, ele quer ter um bar. Sorry, não vai acontecer agora. A gente tem dinheiro pra nada. Olha, tem um gatinho, gente. Ah, volta aqui, gatinho. Seu, bota cão pequeno. E não. Não, não é um gatinho. E é de alguém. Ai, não. Toda vez isso, não aguento mais. Se for a mesma casa, sempre. Vou arrebentar a casa dessa vez. Ó, não tem ninguém em nenhum lugar. Bom, elas ainda não sabem que elas estão grávidas. Elas ainda não sabem que elas estão grávidas, né? Eles são um pouco grávidos. Bom, vamos fazer ele vender as coisinhas aqui pra gente ganhar um dinheiro. Tudo que não der pra plantar, vai vender. Não tô nem aí. Depois a gente encontra mais. Vocês sabem que aparece. Aí, olha, mais uma pintura. Porra, essa pintura rendeu. Gente, que momento icônico. Elas ficaram grávidas na mesma hora, realmente. Tipo, as duas apareceram grávidas. Olha. Ó, ela quer ter uma menina. E você quer ter um menino. Ai, que lindo. Olha só. Caraca. Muito dinheiro com esse treco aqui. Estamos conseguindo tocar a vida, gente. Ó, ele também quer ter uma menina. Quer esculpir um cinto de gelo. Pode ser a Enes. Será que ela vai ser esculpida com a barriguinha? Ai, seria muito fofo. Eu não ia conseguir vender. Ó, a pose dela. Vamos ver se vai dar certo. Que isso? É um muffin? Trufas. Desculpa. Ó, ele tá quase terminando. Mas olha. Ai, ele acabou a ridinha de amor. Quanto tempo que vai demorar pra nascer? Meu Deus, ele acorda três da manhã. Eu vou mandar ele pescar agora. Vocês ouviram o barulho de cavalo? Tem umas coisas piscando. Será que tem um unicórnio por aqui? Não, só o cavalo mesmo. Acho que é vagalume. Ai, que susto. Hoje é Halloween. Não vai ter nada de Halloween. Vocês são pobres. Vocês não estão entendendo? Ai, uma casa apareceu. E vamos que vamos, né? Vamos lá tirar a casa. Ai, os desejos deles. Ai, o que a gente faz? Mil desejos deles. A gente vai ter que cortar. Bom, vai ser um ciclo infinito de cortar desejos. E perder muitos pontos de felicidade duradoura. Acontece. Não tem muito o que a gente fazer. Tem que tirar essas famílias. Porque elas atrapalham o real na jogabilidade do nosso desafio. Por mais que... Ah, fica... Deixa ela lá até nascer os bebês. Meu, elas vão aparecer em algum momento. Elas vão começar a ter progressão de história sozinhas. Então não dá. Gente, que casa linda. Olha, a gente pode aproveitar já pra ficar namorando as casas que tem. Meu Deus, um cara e um milhão de cachorro. Prontinho, galera. Prontinho. A gente tem que dividir eles de casa logo. Senão vai continuar aparecendo gente, sabe? Eu nem sei porque que aparece. Eu acho que é normal do jogo. Mas acho que assim que a gente dividir eles de casa, já vai ficar mais tranquilo isso. Ai, ó. Apareceu agora ter um menino. Vamos deixar ele pescando lá. Ai, ele quer ter um menino também agora. Vende a trufa. Tô nem aí. Vende tudo. Ai, eu vou mandar pescar grávida sim, meu. A gente tem que ter dinheiro pra cuidar dos filhos. Olha isso. Tá brilhando vermelho essas sementes. Credo. A gente ainda tem que pensar o porquê que elas vão brigar uma com a outra. Ai, olha que fofo. Olha que bonitinha. Eu adoro elas gravidinhas, meu. Eu queria saber colocar aquelas poses no jogo. É, gente. A gente não vai ficar com essa estátua, não. Olha. Oh, que linda. Eu vou vender. Depois a gente faz outra, daí a gente vende também. Ela tá ficando confinada já. Socorro. Toda vez. Estamos todos, amiga. Estamos todos. Gente, eu não sei se tá na hora já de ter. Quem é você? Ah, não. O que é isso? Tem mais uma pessoa. Tem mais alguém no mundo. Tem alguma casa. Mas não tá aparecendo. Ah, essa aqui é a carteira. Beleza. Ué, cadê a mulher que tava aqui? Ó, ó. Vamos seguir a mulher. Vamos seguir a mulher. Ah, tem paparazzo. Esse é normal. Tá. Segue, segue, segue. Segue a mulher. Perseguição das ruas. Não me lupa pra lá. O que é isso? Ah, eu acho que ela é uma andante. Andarilho. Sei lá. Realmente. Porque ela não foi pra lugar nenhum. Ah, conversa aí com paparazzo. Esse daí é NPC. Esse daí pode. Ó, vamos ver o que ele pegou. Hum, coisas úteis. Coisas úteis. Eles são loucos pra iniciar uma carreira, né? Pera, gente. Fiquem desempregados aí. Vivendo a vida sozinhas. Ah, uau. Ó, que fofa. Vou vender também. Hoje tá fazendo mó dinheiro com essas esculturas. Tá valendo super a pena. Quanto tempo mais vai levar pra nascer essa criança? Ó, elas conversando. Elas são com a mesma camiseta. Agora que eu percebi. Sai, Ricardo. Falto pra Thumb. Ah, melhores amigas. Tá, por enquanto elas continuam amigas, assim. Ó, era isso que eu queria fazer. Eu não tava achando. Tá, vamos continuar vendendo as coisas que ele tem no inventário aqui. O que aconteceu com o cabelo dele? O bug do The Sims 3, né? Será que amanhã que nasce... Eu não tô contando direito. Mais uma noite. Gente, eu acho que é hoje, viu? Eu acho que tá na hora já. Eu acho que é nesse dia de agora. Só quero ver a loucura que vai ser quando eu tiver as crianças. É isso aí, gente. Eu acho que é hoje. Vou ficar aguardando. Parabéns pelo seu casamento. A N First comprou um exemplar de vigas balanceadas pra você. Mas eu sou a N e eu não comprei nada. Olha o valor disso! Eu sou! Eu me dei! Eu não tô entendendo. A N deu pra Lindsay. Mas eu sou a N. E a Lindsay. Bom, vamos todo mundo se exercitar. Gravidinhas. Acho que todo mundo tem que se exercitar. Ó, as duas se exercitando. Que fofas. Ó. Se exercitando pra nascer o bebê. Será que os bebês vão ser bonitinhos? Eu espero. Porque elas são lindas, né? O bebê tá chegando das duas. Ai, eu falei que era hoje. Eu falei, eu falei. Não tem hospital. Elas vão ter que ter filho aqui. Não, todo mundo entra, então. Lindsay entra também. Ai, eles tão conversando, socializando, enquanto as duas tão parindo. Bebês. Eles tão brincando de pega-pega enquanto as mulheres tão parindo. A gravidez de Lindsay. A Lindsay teve uma menininha. A gravidez de Lindsay foi tranquila. Ela e o bebê estão bem vivendo. Seu contraço e empolgada. Você vai poder escolher mais um. Que nome você quer dar a ela? Bom, é filha da Lindsay e do Ricardo. Eu vou dar o nome de alguém que assiste o meu canal. Eu vou pegar aqui o último vídeo. E vou pegar o nome de alguém. O último vídeo de The Sims 3, né, gente? Isso significa que a pessoa tá acompanhando. Tá, a gente tem a Marcela, a Nath, a Joyce, a Marcela. A Marcela sempre fala as coisas, então o nome da bebê vai ser Marcela. Tá, Marcela vai ser empolgada e... E o que mais será? Será que a gente põe ela maligna? Ai, meu Deus, não sei. Não, não, não. Vamos por excêntrica. Acho legal, diferente. Ai, são duas meninas. Eu tô feliz, mas eu tô, tipo... Parabéns pela menininha. A gravidez tem seus altos e baixos, mas ainda conseguiu aproveitar ela ao máximo, porque ela ficou doente. O bebê nasceu com os traços amigável e solitária. Nem sabia que dá pra ter amigável e solitária, que esquisito. Bom, uma foi Marcela e a outra vai ser Joyce, que ela comentou. Mas não comentou uma coisa aleatória, ela comentou sobre a história. Então o nome da outra bebê vai ser Joyce. Quê? Ela teve gêmeas. Aí ele teve gêmeas. Gêmeas. Isso nunca me aconteceu. Eu vou ter três bebês pra cuidar agora. Parabéns pela menininha. A gravidez tem seus altos e baixos, mas ele conseguiu aproveitar ela ao máximo. O bebê nasceu com os traços gênio e amigável. Que nome você quer dar a ela? Agora eu vou inventar o nome, porque é a terceira criatura divina que nasceu aqui. E eu acabei de lembrar que eu dei o nome dela de N, pra segunda C com B, depois C, depois D. Nasceu duas, porque eu errei a primeira. Então o nome dela vai ser com B. Vai ser... O nome dela vai ser B. Não sei porquê. Porque eu quero. Não tem mais, né? Eles estão brincando de pega-pega ainda. Gente, o que é isso? Cadê a outra? Bailey? Bailey? Não, vocês estão indo para o quarto errado. Ah, ela tá parindo a outra. Ah! 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 Meu Deus do céu! Como é que arruma? Socorro. Meu Deus, gente. Eu não tô acreditando nisso. Nasceu gêmeas. Sério, eu não fiz nada. Gente, como é que eu arrumo? Eu dei um reset sim. Mas ela tá esquisita. Gente, não sei como é que arruma. O bebê virou uma pilastra. Alguém me ajuda. Dei reset sim, não deu, gente. Bom, coloca a Bailey aqui e a Marcela aqui. Nasceu as crianças. São gêmeas. Pera, Marcela é filha de quem? Ah, tá, 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 tá. Socorro, gente. Meu Deus. Gente, eu tô chocada. Eu não quero. Olha aqui, ela tá toda bugada. Ela tem a Joyce. Como que elas são de signos diferentes? Se elas nasceram no mesmo dia. E essa daqui? Sagitário. Escorpião. Capricórnio. Tá, eu vou sair do jogo. Porque o bebê tá bem bugado. Não sei se vai adiantar alguma coisa. E também porque eu não quero cuidar de três crianças. Mas enfim, gente, foi isso. Então nasceram três bebês. Eu escrevi mesmo. Muitos bebês estão por vir. E literalmente, muitos bebês vieram. Eu nem tava esperando por isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou dos nomes das crianças. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Fala aí o que você achou desse episódio louco. E eu espero que você continue aqui. Para o nosso próximo episódio de The Sims 3. Repopulando uma cidade com apenas um sim. Tchau. 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 Tchau.